E aí pessoal, tudo bem com vocês? De novo eu tô respondendo aqui alguns comentários que deixaram aqui na página e Jeremias Mariano Stoffel comentou que nem sempre a barba fica bem pra todos um vídeo que eu falei lá, não sei, acho que eu falei de barba e ele falou que até hoje não entendeu qual proposta do meu canal que eu fico contando as experiências do dia a dia da advocacia e que isso é desnecessário Jeremias, se você fosse uma peça do Poder Judiciário eu ia entrar com embargo de declaração porque primeiro você fala aqui que não entendeu a proposta do meu canal daí depois você fala que eu fico contando as experiências do dia a dia da advocacia então você entendeu qual proposta do canal o canal ele veio da página do Facebook Vida de Advogado e tem a descrição, o que é o Vida de Advogado? é o dia a dia de um advogado, no caso eu e desculpa Jeremias, eu respeito a sua opinião você acha que isso é desnecessário, ok mas existem mais de 107 mil pessoas lá no Facebook que pensam o contrário de você assim como existem 5 mil e poucas pessoas aqui no YouTube que também pensam o contrário de você essas pessoas gostam que eu divida com elas o dia a dia de um advogado para que elas vejam a dificuldade vejam que a profissão não é tão fácil assim na prática como a gente aprende na faculdade enfim, é isso é o dia a dia de um advogado no caso eu se você não gostou do canal tem a opçãozinha lá de onde você apertou para se inscrever você pode apertar de novo que daí você não precisa, não é obrigatório só segue o canal, só se inscreve no canal quem efetivamente gosta e acha interessante as histórias que eu conto e muita gente manda, como eu estou falando aqui manda mensagem, por exemplo o Thales Walter comentou doutor, parabéns pelo vídeo se todos os operadores do direito pensassem e agissem assim quem sabe as pessoas litigassem menos ou seja, está vendo? você acabou de comentar que acha desnecessário e uma pessoa elogiou o outro aqui Alexandre Dias de Alvarenga de Alvarenga, desculpa excelente dica no Youtube procurei o esclarecimento e encontrei este canal com um nome bem provocativo sou agora um dos inscritos está vendo? uma pessoa que pensa diferente de você olha o outro aqui doutor, por favor me informe o que quer dizer acórdão acórdão é uma decisão de instância superior dada por três magistrados por exemplo, teve a sentença a decisão de primeiro grau a pessoa não concordou entrou com o recurso foi para o tribunal e essa decisão do tribunal é o acordo então, está vendo? eu estou ajudando as pessoas elas perguntam e eu respondo ou seja, eu acho que o canal tem uma utilidade para muita gente ao contrário do que você escreveu aqui e por aí vai olha lá minha causa trabalhista foi para a terceira instância quanto tempo leva para terminar? olha, tipo esses recursos trabalhistas demoram mesmo viu? tipo, muito tempo daí, ó meu esposo comprou um carro passou para o nome da mãe ela contou toda a história aqui então, ó Dejanira Tereza 11 960532005 ou no e-mail almeidagimenes adv arroba gmail.com viu, Germes? ó, tem muita gente que manda dúvida aqui para eu poder estar ajudando essas pessoas tá vendo? e tem muita gente que elogia o canal ao contrário de você mas eu respeito sua opinião que tu não gostou tá bom? mas a proposta do canal é essa ajudar as pessoas e contar o dia a dia de uma advogada no caso eu tá bom? mas fica aí, Jeremias quiser mandar alguma perguntinha aí diferente manda aí quem sabe não te ajudo também quando você precisar faço questão de ajudar tá bom? um abraço pessoal tchau, tchau muito obrigado pela audiência e pela paciência e pelos comentários como o do Jeremias também é legal pra gente ter um feedback de como tá o canal mas como eu falei mais de 100 mil pessoas gostam e umas duas ou três não gostam paciência, né? nem Jesus agradou todo mundo é isso aí pessoal um abraço tchau, tchau até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau